Mas permitam-me que aproveite a ocasião para manifestar, como estou perplexo, que pensem que por fazer oposição ao Governo me impede de defender o país e que, perante uma Assembleia de Investidores Estrangeiros e no exercício de funções institucionais, em vez de valorizar os fatores positivos de Portugal, me concentrasse no fracasso da política do Governo e nos seus resultados, o aumento brutal da pobreza, do desemprego, a estagnação económica, os cortes de pensões, os cortes de salários. Aos investidores estrangeiros temos que dar uma mensagem de confiança. E para diminuir a confiança, já chegou o Governo, não precisa da ajuda da oposição. Bem, podem... Bem, podem agora procurar pôr as minhas palavras num outro contexto. Mas o que isso não altera é a dura realidade que, ainda ontem, a Comissão Europeia veio descrever de uma forma muito clara. Portugal mantém graves desequilíbrios que obrigam a uma vigilância apertada. Portugal mantém altos níveis de desemprego. Portugal foi o país da Europa onde mais aumentou a pobreza. Só entre 2012 e 2013, mais 210 mil pessoas em situação de pobreza. E pior, confirmar a injustiça ao sublinhar que os cortes nos apoios sociais atingiram desproporcionalmente os mais pobres e não aqueles que têm maior rendimento. Esta é a realidade do país e nenhum português tem dúvidas sobre o que é que eu penso sobre o atual Governo, a atual política e a urgência de mudar de políticas e de mudar do Governo.